Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani do projeto Mundo Novo Paraíso, orientação aos estudos. E eu sou a professora Brenda de Iniciação Esportiva e Natação do projeto Mundo Novo Paraíso. E hoje a gente vem falar de um tema muito importante, né Brenda? Que é o dia da família. Nesse tema a gente vai deixar um vídeo bem bacana para vocês. E também, pessoal, é muito importante aproveitar o tempo. O que vocês têm que fazer? Quem vocês amam, que está com vocês todos os dias, chega, dá um abraço, dá um carinho, fala, eu te amo, é muito importante, né Brenda? Isso. O tempo, lembrando que é você quem faz o seu próprio tempo. A gente não sabe o dia de amanhã se a gente vai estar aqui, do que vai acontecer. Então, lembra sempre de cuidar da sua saúde, da saúde mental. Então, praticar esporte, abraçar o seu familiar, aproveitar, viajar, ser feliz e aproveitar ao máximo, tá? É isso aí. Tchau. O que está faltando? O que está faltando? O que? Viagem? Passeio? Meu bem, não tem jeito. Eu estou correndo aqui no aeroporto, uma correria, não paro para nada. Pega o cartão, compra as coisas para a criança, fica à vontade, não tenho tempo. Peraí, peraí. Alô, alô, alô? Não, a nota está lá, só um minutinho, senhor. Ó, meu bem, depois a gente conversa. A nota está lá, eu garanto para o senhor que vai dar tudo certo, só ver a notinha. Não, não, eu falei para o senhor, peraí, eu falei, eu vou chegar, mas gente... O que é isso? Ora, ora, você não sabe quem sou eu? Não, quem que é você? Bom, alguns me chamam de destino, de tempo. Você sabe o que é o tempo? Que tempo? Não tem tempo para nada, não tenho tempo para nada, estou sempre correndo, estou atrasada. Não tem tempo para falar com você, não. Ah, não tem? Você não tem tempo para cuidar da sua saúde, da sua família? Que isso, eu estou ótimo, saudável. Minha família, dou dinheiro, dou brinquedo, dou cartão, tudo o que quiser. Ora, você pode tentar comprar, comprar tudo, comprar sua família, só que uma coisa vai faltar. Você anda se cuidando, revendo a sua vida, vê tudo o tempo que você está perdendo, o destino também. Às vezes pode ser que eu venha bater na sua porta e te chame de outra coisa. Você vai me chamar de outra coisa. Eu posso ser, talvez, a morte para você? Peraí, peraí. Eu vou achar um cheque aqui. Vou fazer um cheque. Que negócio você me deixa em paz? Dinheiro? E se eu dissesse que a morte vai bater na sua porta e você não pode me comprar? Só não se tem jeito para a morte. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos negociar. Quero ver os seus conceitos, rever a sua vida. Vou te dar um prazo de cinco dias. Daqui cinco dias eu voltarei e nós vamos voltar a conversar. Quero que você reveja a sua família, se você está praticando esporte, se alimentando, aproveitando os seus momentos de lazer. Bom, se você está vivendo, caso você não esteja, eu vou voltar e, ó, te levar junto comigo. Seu morte! Seu morte! Não, não, não. Vamos negociar, vamos negociar, seu morte. Já que cinco dias eu voltarei. Se vira. Cinco dias? Já sei o que eu vou fazer. Meu bem, prepara a mala que nós vamos viajar. É isso daí, prepara a mala, prepara as... Hã? Que me fez mudar de ideia. Que só não tem jeito para a morte, meu bem. Nós vamos viajar. Vou te dar carinho, vou te dar compreensão, vou te dar atenção. Vou brincar com as crianças, vou cuidar de vocês. É isso daí. Prepara as malas. Isso, pode colocar biquínias que nós vamos para a praia. Tchau, tchau.